Você sabia que o Banco do Brasil foi fundado em 1808, ou seja, antes de nossa independência? Você conhece essa longa história? Como você se sairia se tivesse que enfrentar uma questão de certo ou errado que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? Fundado durante o período joanino, depois da independência, o Banco do Brasil continuou a emitir cédulas que constituíam boa parte do meio circulante. No que tange a esse momento de nossa história, julgue como certo ou errado o seguinte item. Durante todo o período imperial, o Banco do Brasil, mesmo com dificuldades, foi responsável pela emissão monetária no país. Esta afirmativa está certa ou errada? Tenha uma pausa, leia com calma. Vou passar para o gabarito em 5, 4, 3, 2, 1. Está errado. Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, em 1808, eram necessárias reformas que garantissem a vida desses milhares de reinóis que chegavam na colônia. A importância de um banco já havia sido demonstrada por Napoleão oito anos antes, quando o Baixinho da Córcega fundou o Banco da França para gerenciar o valor da nova moeda, o Franco. Foi inspirado nessa instituição francesa que Dom João, que na época era o príncipe regente, fundou nossa primeira instituição bancária. O Banco do Brasil, então herdado da administração portuguesa, tinha o poder de emissão, mas desprovido de suas reservas metálicas com a partida de Dom João, que levou tudo para Portugal, foi liquidado em 1829. Essa liquidação é resultado de uma administração um pouco desastrosa ao longo do primeiro reinado, que acabaria resultando na falência da instituição. Isso se deu em grande parte pelo fato de que, para custear as despesas do novo estado, Dom Pedro começou uma política de forte expansão monetária, e isso acabou provocando desvalorização de nossa moeda, aquilo que hoje chamaríamos de inflação, mas que na época era chamado de inchação do meio circulante. A situação era grave e favoreceu inclusive a falsificação de moedas de cobre, o que agravava ainda mais o processo inflacionário. Ao contrário do que afirma o item, o banco não esteve atuante durante todo o império. Um novo banco do Brasil surgiria apenas em 1853, quando, na esteira do novo código comercial de 1850, o Banco do Brasil de Mauá e companhia foi transformado em Banco do Brasil, passando a ser controlado pelo Império Brasileiro. Gostou da questão? Que tal ter acesso a 28 itens como esse, questões inéditas de história do Brasil, história mundial e política externa brasileira, toda semana em forma de simulado? Para você que ficou até o final, deixei na descrição do vídeo um link para o curso e um cupom com simplesmente 50% de desconto como prêmio pela sua persistência. Ok, gente? Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!